Olá pessoal, eu sou o Lion E eu sou o Daniel E sejam bem-vindos a mais um Chill with the Bros Então pessoal, sejam bem-vindos ao Provavelmente o último Episódio de Bowser's Fury A palavra-chave é provavelmente Porque nós não sabemos Rigurosamente nada do que vai acontecer Se vocês se lembram, no último episódio Nós terminámos com o Bowser basicamente A atacar-nos de todas as direções Com o céu cor de laranja E aqui está uma coisa interessante É quando nós tentámos gravar este episódio Ele ainda estava assim E não se ia embora nem por nada Então nós decidimos refugiar-nos no título E ver se ele ainda lá está Há um disco assim É possível que esteja, mas pronto Nós vamos descobrir isso agora Cheira-me que ele precisa de sóis Para voltar Eu não sei se consigo apanhar um sol com ele naquele estado A tempo inteiro Temos que conseguir Ah temos aquele que é boa e fácil Podemos ir a esse Boa e fácil Entraste Ok Calma Está um bom dia de sol Começamos bem Onde é que ele está? Vamos ver ele Está debaixo de água Está bom Ok Está ali o sol O sol que eu estava a dizer que era fácil Temos que ir na Blessing Ok então se calhar vamos aproveitar Que ele está escondidinho Não é? E vamos apanhar um sol difícil Tipo aquele Não sei se aquele é difícil se não Mas aquilo ali está Com aquela coisa esquisita E qual é a consola? Eu não vejo a consola Olha também está ali uma coisa da Plessy A Plessy vai aparecer com a Pernosa Vai? Vai ali E quer experimentar fazer já este? Não Recorra das moedas azuis Ah já estou a perceber Isto não é da Plessy A Plessy é isto E depois há ali outra missão Que é das moedas azuis Oh my god Eu vou cair tanto Esquece as moedas Ainda por cima com o tempo Esquece as moedas Ok Vamos pelo caminho de seguro Exatamente Ok o caminho de seguro não funcionou Bom espera Ah estás aí Ah e agora como é que eu volto para lá Ah tenho que ir lá para cima Oh my god Onde está o barco? Eu estou completamente perdido É para o outro lado E ainda agora começamos O barco está ali ao fundo Já ou não Ah já ouvi Como é que eu vou passar por uma Um só A sério? É a uma só Não estava dentro de uma De uma que? De uma jaula Uma jaula? Já Então como é que a gente o pode tirar de lá? Uma chave Ah E onde é que é uma chave? Pois é Devemos vir uma a luz Mas eu não sei onde É ali em cima Podemos ir procurar Não vamos fazer ali Ok Então pronto Não sei Poing Já tivemos aqui Já tivemos Só que não estava aqui isto Ok vamos lá Eu até estou com o fato certo para esta área Estás? Já Ah que é isto? Ah ok Parece que eu não posso fazer nada Em relação a este assunto Está tudo bem? Não Tu não estás a jogar? Não Não estou a jogar Ok eu esqueci-me desse pormenor Vamos lá Pronto Agora já estou a jogar Oh já está Ah Isto é como em Odyssey Quero nem que as da Odyssey Se calhar também já havia neste jogo Mas é que nunca jogámos Super Mario 3D World Por isso já Oh está ali a chave Chave? Já Mas preciso de Também serve Não queria perdê-lo Caso as coisas corram mal Mas Cuidado Cuidado Eu sei Poing Ok então espera Deixa-me apanhar Oh my god Deixa-me apanhar um gato normal Já fiz um gato normal? Já E agora Onde é que estava a jaula? Ok é aqui não é? Não sei o que é que fiz mas Ok agora temos que ir Em direção contrária Ok nice Só o felino Estrela Feliz gato Guiso Ah sim Ah minha às vezes eu chamo-lhe Guiso Sem querer Ok O que é que é que fiz? Ah Good question Está aqui Poing Wow Ganhei aqui para a atitude agora Ok Há ali um Nós temos que partir de alguma forma Quando o boss é despertado E onde é que ele está? Ah está ali já Mas ainda não está Ok Então o que é que nós podemos fazer aqui mais? Ah o que é que está ali? Ah espera Eles podem partir isto É difícil É difícil É difícil É difícil Não podemos ir ao coelho Há tanto de coisa a fazer Isto é uma referência a uma música É? Há tanto de coisa a fazer Explore Ah Oh my god Há muitos poucos que fazem um encanto E não em frio Cheguei o meu alvo! O que é isto? Ah, yeah! Outro guis daquilo! Ok, mas eu... Com licença, somente Ai, não há muita coisa Eu consigo unir tudo daqui Oh, nice Almost caught Ok, agora... Agora faz um... Ah, yeah! Podemos fazer isso! Estava a me esquecer desse pormenor Nunca achei ainda Ah, eu não sei como é que sai dessa coisa Oh! Seriously? Ah, esta caixa Esta caixa é um bocado inútil Gatos importam-se. Ah, os gatos gostam de caixas Já percebi Ah! Violência contra animais! Apõe... Ah... Pois, e agora? E agora? Agora vamos para a Blessing Ela está ali em baixo E vamos apanhar para um... Suponho que seja o outro Ah, yeah! Onde é que ele está? Do lado esquerdo Coelho! Do lado esquerdo Ah, do lado esquerdo Yeah! Let's go! Oh, mais rápido que os outros Onde são meus Não, mas que isso foi o outro 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 Não... Estás a tentar despeistar Ok! Tem paz! Ah! Essas curvas apetadas Vai, vai, vai! Yeah! Ah, sério? Já o tínhamos apanhado Ah, goddammit Escolhe a fazer-nos perder tempo Então... Onde é que nós podemos ir? Para cima? Oh! Ele já está despeitado Espera aí! Temos que ir para aquele sitio Que é... Ah... Onde estão os saltos? Ali Vamos ver aquela área Olha! Há aqui mais! Hum... Então... Se queres... Se queres saber o que é mais? Estamos aqui... Depois vamos a pé! Yeah! Bowser! Oh! Estás a esse lado! Ok! O que importa? Tens de partir aqui! Até porque... Se a minha tia está sentado Não se vai embora! Right? Yeah! Não se vai embora! Ah! Aliás! Agora vai embora! Ah! Yeah! Agora definitivamente vai embora! Haha! Estava a me esquecer esse promenor também! Sim! Sim! Já sabemos! Next! Hum... Pois! Então vamos lá para cima! Espera! Fizemos a nossa aniquinha! What the hell? What the hell are you? Oh! Oh! Um... Sapo da sorte! Oh! Leva-nos lá para cima! Oh! Leva-nos para... Pois! Não há muito a fazer aqui! Pois não! Temos que ir para o barco! Temos que ir para o barco! Mas está o barco! Temos que ir para o barco! Aliás! Cuidado que está ao barco! Cuidado! Por que é que tem que ser sempre do barco? Não há aqui nenhum... Farol a precisar de ser o barco! Oh! É! Não mais! O barco! Yeeey! Ok! Espera aí! Já tivemos ali em baixo! Não sei! Ah! Quero voltar ao sitio! É? O tal sitio! Ah! É o sitio onde eu preciso fazer isto! Ah! Já sabes o sitio! Ah! Devemos ir lá! Acho que fiz! O pior para a precisar! Ok! Suponho que vai precisar disto! Ah! Devemos! Ok! Um! Dois! Três! Ah! Não consegui atirá-la para o sitio certo! Ah! Isso correu um bocadinho mal! Oh! Ya! Tu consegues fazer isso? Sim! Então espera! Tens de fazer um caminho! É? Ya! Ok! Ok! Faz um caminho rápido rápido! NÃO! O que é que tu vós de fazer? Ok! 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 Espera! Eu quero um bom branco! Ou uma flor de fogo! Porque as flores de fogo são inúteis! Ok! Posso? Posso? Posso! Vamos lá! Faz aí em baixo! Ok! Ah! Mas eu consegui! Ok! E agora? Espera aí! Eu posso fazer isto! Yeah! A sério? Espera! Há qualquer coisa ali! Ok! Então vamos apanhar! Ah! Ok! Um objeto inútil nesta situação! Não! Estou-te caindo mal! Achas? Uiiiiiii! Ok! Isto é o que eu estou a pensar que é? Yeah! Outro guis destes! Ok! Calma! Calma! Agora estamos... No momento certo! Você está indo lá para cima dele? Para cima do quê? Yeah! E caes aonde? Ali naquele! Yeah! Hahaha! É tão satisfatório! Ok! Ok! Mas eu não quero estar com isto! Ah! Pode ser com isto! Let's go! E agora? Estamos com a Blessie e temos que ir lá para cima! Ah! Blessie! Não é Blessie! Tu e a Blessie! Agora vamos saber como é que é! Ok! Isto aqui já fizemos! Ah! Está apagado! Ah! Olha ali! Tantos faróis! Ah! Mas claramente! Ainda há mais! Ainda há mais! Podemos ir... O que é este? Ok! Qual é que é o objetivo deste? Quase que eu não consegui! Recolha das moedas azuis! Ok! Vamos lá para as moedas azuis! Eu preciso de um dato! Onde é que estou? Não estou! Vem moedas azuis! Oh! Can you? Oh! I can! Eu não sei se há alguma coisa de jeito mas... Aposto que é um Lumerang! Ah! Não é isso! Dá sempre jeito! É bom que estou só aqui! Ok! Moedas azuis! Onde é que andamos as moedas azuis? Precisamos encontrar um daqueles... É ali! Eu lembro de há bocado! O que nós estávamos a fazer! Vamos! Ali embaixo! Ali! Vamos! Ah! Então vá! Vamos! 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 Um sol felino! Que agora eu tenho que limpar essa porcaria toda! Vamos! Ainda falta um! Ya! Mas ainda não o podemos apanhar pelo que eu percebi! Então vamos a procurar outros! Onde é que há mais políticos? Olha! Onde é que há mais políticos? Ali! Ah! Mas aquele é lá em cima! E o que é que não vamos lá? Não! Aqui! Mas já viste aquilo ali? Eu não estou sequer a ver! Não quero olhar para lá! Ok! Este! Isto está poluído! Ok! E como é que fazemos? Deixa aí! Eu estou a ver coisas novas aqui! 5 fragmentos de sol felino! A sério! Ainda não conseguimos os daqui! Ok! Então pera aí! E se eu não apanhar isto! Talvez isto vai ser outro! Ok! Estas já temos! Não é? Quais é que ainda não temos? Pois é! Eu também não faço a melhor ideia! Sabes! Onde será? Onde será? Isto pode ser lá em baixo! Não sei! É porque nós ainda não investigámos bem aquela parte lá! Acho que chefe! Olha! Está ali uma coisinha! Não sei! Não sei! Não sei! O que é que o Bowser está quase a aparecer! Isto vai ser intenso! Ou então! Ou então! Podemos ir àquelas! E aproveitamos! O Bowser a aparecer! Ah! 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 Aqui! Assim! Ya! Oh! Bowser! Oh! Sr! Bowser! approfade! Desculpe! Ah! Ah! Ok Bowser importa-se de te parar para aqui Só acho muito obrigado Ah vou Ok não para bem Ah não me acertou Já conseguimos esses todos E agora o Bowser vai se embora Bye 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 Ok já temos dois faróis completos Faltam-nos 4 sóis Para não sei para o final Para o próximo objetivo Ok este aqui é o tal que nós estávamos a fazer O que é que estamos lá então Ele está livre para ali A outra E aqui está a outra E aqui está a outra Alguém nos a semear nisso Estranho Não se veem nada Não se veem nada Não se veem nada Ok Deixe alto Aqui não há nenhum Ali em baixo Há alguma coisa Não Não sei Não se veem nada Não se veem ali Não tem nada de jeito Vai Olha lá para o outro lado Não há que chegar em baixo Ali em cima Não há montanhinha Também não Dois Como é que poderá estar Como é que poderá estar Não há aqui nada Não há aqui nada Ai não já tivemos ali Não já Não sei se vamos cortar ou não Ah é capaz de ter sido Espera ai vamos lá Não já tivemos Não já tivemos já Ok E agora estou preso Não posso ir buscar umas marinas E agora esperar Sim arranhar o ar Como é que poderá estar Isto está difícil O que é isto aqui? Ah é só uma folha com cara de gato Ah é outro lado Ah é outro lado Podes atender? Aonde? Aonde? Não ai? Mas vai ali Aonde? Eu acho que não precisamos de mais caixas aquelas Caixas que? As caixas para voar Para quem? Ah para conseguir salmão São estas E ele Mas para quais caixas? Ah para ali? Não Para ali não vá Mas já nós precisamos de ter um ponto de vantagem não é? Para conseguirmos Descobrir onde é que é Então espera ai Estás a ver alguma coisa? Não De todo Vamos ver aqui para cima Oi Estava a ver se está debaixo de qualquer coisa Olá gatinhos Por acaso vocês não viram para aqui uma daquelas moedas muito bonitas que tem o vosso focinho Ah 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 Ok mas sabes o que mais? Posso apanhar outra guise deste Ah já temos 5 Ok Espera 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 Um trago daquelas Não Basta ou já demos a faltar tudo Eu acho estranho é tão em umas caixas Onde? É Aí em baixo É Definei em baixo Aí Pode ver Ah Espera O que é isto? Eu vou lá Ah Ah Conseguiste Ok Tanto tempo à procura disto Pois só que Eu fico a dizer Naquelas caixas já está onde é vindo assim É que eu acho que não Não faço a menor ideia Último 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 Yep Mais um farol conquistado Estás chegando ali? Estás chegando Ya podemos ir lá Oh Bowser Não podias ter esperado um bocadinho Ou melhor Nós podíamos ter esperado um bocadinho Só ok Agora vamos ao outro Normalmente ele vai nos ajudar Vai Hum Vamos a ver Isto se quiser mudar de cor É o que? É ali coisas Não Ok sim Já sabemos Tu és muito perigoso e mau E bora lá Ah Porquê que o céu não está a cor de laranja? O céu está a cor de laranja Oh my god Oh my god Eu estou no meio da água Não funcionou Funcionou Ya Ok Espera 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 Ah Não consegui Ok Pletsy onde estás quando eu preciso de ti Oh my god Ele está muito agressivo Ok Fim da linha Kamek Gato Ok Fizemos Quem é o Kamek Gato? Isso é uma boa pergunta Kamek Gato aparece Ah já o vi E algo diz que ele só aparece com o Bowser Ah Achas? Ok Eu preciso Espera Eu preciso de gato Eu preciso de gato Ok Ah Ah Ok Já está Ah isso foi rápido Ok 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 Já está Ok Ok Já está Isto está a ficar intenso Bastante Oh Está roxo visto? Yeah Mas normalmente são vermelhos Yey mais um Vai de embora Bowser Oh a sério? Já está A luz dos sóis felinos Já não consegue conter a fúria da besta Já não se vai embora Que não para de crescer Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god E agora o que que eu faço? A minha vida? Os meus pesadelos soltaram-se Ok Calma Oh não Os gatinhos Ah Ok espera O que é isto? Oh Está uma estrela Ok isso vai dar muito jeito Achas que posso matar os gatos? I'm sorry Mas eles já não vão ficar bons Gatinhos Oh my god Posso mesmo Ok This is war now Isto É guerra Ok Ok Elas está muito perto Elas está muito perto Oh o que é isso? Ah O que? Aquele caminho novo É um caminho novo? Para a Blessing Espera Deixa eu chegar aqui Blessing O que é que ela está? Ela está ali O que é que ela está? Está lá a acontecer Ah Ah não consegui Ok O que é que ela está? Plessing Não Ok Vai para ali Ah Socorro Ah Uma rampa Viste? Ah Ah Uau Isso vai nos ajudar bastante Mas é Mas é É bonito Algo diz que isto é parte Não é Estou tentando Estou tentando mergulhar Estou tentando mergulhar Estou tentando mergulhar Estou tentando mergulhar Ok espera Temos que apanhar o sol Ah mas nós vamos a um sol Aliás não porque o sol não vai fazer nada Sim mas nós precisamos apanhar dois sóis Então tenho que ir lá para cima Ahhhhh Estou para o barco Estou para o barco Ah espera aí Há tantas coisas aqui TANTAS COISAS Estou tentando mergulhar Eu nem sequer estou a conseguir conduzir direitos Ok Espera aí Ahhhhh Eu sei que há Onde é que havia aquela acenda plástica Nós estávamos a fazer há bocado Mas não conseguimos Não sei É difícil mas acho que é a nossa única esperança Claro que temos que subir o barco E ir lá para cima Mas lá em cima Há níveis difíceis Mas tens aquela boé fácil Qual A tal A tal A tal fácil Ah espera Então mas não queres guardar isso Para quando inevitavelmente Nós precisarmos de Fazer a última Mas é que nós temos que fazer a última Sim nós queremos fazer a última Só que ainda temos que fazer outra Antes da última Mas alguns lá Isso não vão parecer mais fáceis Achas Não podem ser todas difíceis Ah não sei É porque estás a ver essa das rampas Não sei Eu não sei Estás a ver essa das rampas fácil 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 Ok Cal É porque eu não estou a ver essa da Oh está aqui uma coisa Que não me parece seja muito fácil Com um balsar a atacar-nos constantemente Oh my god Ok Vamos a isto Gatos Eu tenho gatos Não tenho gatos Agora tenho gatos Mas também tenho um balsar a atacar-me God damn it Ok Espera 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 Ok Não 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 E já estamos cá em cima E já estamos cá em cima Ok mas Ai ai ela está ali Ok Nice Vamos Eu sei Oh Mas agora estou demasiado perto dele Estou demasiado perto dele Oh mas é que era difícil Haaaah Fui direitinho lá dizer Ah mas ainda estou no meu gatos Plessy 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 Oh não Eu preciso de ti Plessy Ok Calma 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 Está ali está ali Plessy What Eu soltei em cima de ti É provável Ok Ok Vamos para ti Espera Não vai até lá abaixo Aaaah Vai até lá abaixo nesse minuto Ok então barco Vamos ao barco Nunca sabemos o raio do barco Bowser Não Estamos vivos Nice Estás demasiado perto Espaço pessoal Alguma vez ouviste falar disso? É que eu não consigo ver a porra do Até vi-lo Aquilo é o sítio onde nós não tínhamos ir O que é isto? O que é isto? Marco, marco, marco Estou a ir Vou-te ali Está tudo bem? Yes Tirando a minha sanidade mental Ok Agora consegui Acertar meus todos Não vai sair Não? Então vou para lá Precisa de um coelho Que brilha Onde está o coelho que brilha? Ok Ele acertou-me Coelho que brilha anda cá Tu podes ser a nossa única esperança Coelho que brilha Please para quietinho Não vejo que está a acontecer o fim do mundo Ok Ah Já até com o Guizu Ok Guizu Ah como é que ele se chama? Giga Guizu Estamos a caminho Que valeu a fim Ok Miau Miau Ok Ah o buzzer está ali Onde é que está? Ok Ahhhh Já me arruí Para aqui, para aqui Onde? Aqui, o salve no tubo Porquê? Porque está-lhe já ali Ok, ok, com licença Acho que não consegue acertar no tubo Ok, eu vi lag Ok, vamos, 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 vamos Ok, não sei como é que isso aconteceu, mas aconteceu Está melhor do que normal? Não sei, vamos ver Acho que não, acho que está do mesmo tamanho É porque, acho que só queres 3 vezes, agora cresceu 4 Eu nem consegui ver bem o que estava a acontecer ali Jesus Estou a ver o branco ao fundo A mim também eu Oh! Você sabe que ele estava grande? Está maior Mas está, está maior Está? Está, está um bocadinho maior Olha que não sei Ok, vamos fazer o que sabemos fazer melhor Pegar nisto E atirar Com isto ao Bowser Toma Por si que eu estava grande Ok, vou saltar para ali Eh 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 Eu acho que não consegui Mas eu bati 3 vezes Ahn Oi, espera aí Ele vai fazer isto? Oi Ahn Ahn Não Já sei Já sei Ok, está aqui um vídeo Yeah Toma Ok Mais uma vez Onde está o coiso? Onde está... Ah, ok Espera, espera, espera Ele vai mandar as cenas, não é? E agora Vamos pegar numa coisa destas E já está Bowser Vai Ok Ok, não Estava a fazer as vlogs E Ahn Esquece lá mesmo Ele está a mandar com coisas Ok, ele vem aí Toma Acertei Já está Não, não está Falta uma vez E E Morre Eu acho que não ias conseguir matar ou ias Eu tiro Webcrim 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 Ok Já está E E Eu I mean Pelo menos está a sair aquela pequena toda Eu Eu Então conseguimos? E agora Chornos em cima Eu Olha o céu Está Webcrim Eu preciso Oh não Matámos o pai dele Tu és Bowser Jr. O que é que és que eu te faça? O teu pai transformou-se Numa monstruosidade E nós ainda não percebemos um pouco Oh Oh My God Mas ao menos está limpinho Mas os olhos ainda estão um bocado esquisitos Oh Oh Não Como assim? O que é que ele vai fazer? O que é que nós fazemos à nossa vida? Ele roubou-nos os 3 Gigaguizos Oh 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 Ok Plessy Plessy Eu não sei o que é que temos que fazer mas alguns precisamos de ti Ah Ah Ok Está aqui um guiço Não sei Ah Vamos 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 Ah Ah Vamos 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 Ah me disse que sim Estamos perto Estamos cada vez mais perto Ah lá Yes Toma Nós mandámos a bola dos guiços contra ele Você fez três vezes Ok Faz mal Eu mergulhei Ok Ok Isso é perigoso Isso é perigoso Vamos 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 Oh Ok Ah Toma Cai duas vezes Ok Faltou uma Que é lá em cima Of course Ok Primeira que eu guiço Só porque sim Ah Ok Morbidei Onde é que ele está? Oh Ok Ok São bastantes São bastantes Ah Ok Como é que ele foi? Está bem para baixo? Ai ai Ops Baralhei-me um bocadinho Não Espero Ok ok Que tal? Muito obrigado Acho que não precisava de ser um gato Podia ser um bumerang Vamos a isto? Não Ainda não vamos a isto Ok Estou só a ver com vocês Muitas vezes agora É demasiado para mim Eu nunca tinha visto Ah vou cantar aqui Nunca tinha visto Vido As palavras da Sophie Nunca tinha visto o meu pai desta forma O meu pai na outra Vai Toma Já está Ok Já está? Oh não ainda não está Nintendo o que é que aconteceu com vocês 3 vezes? 3 vezes e isto pior Vai Yeah Toma Já está Yeah Que momento Estou cansado Estou cansado Eu não sabia que a Blessie voava Oh não Nós vamos apanhar os 3? Oh my god O que é que vai acontecer aqui? Espera lá Oh my god Um Não Quem diria Que a Blessie Plessie Que a Blessie Seria tipo a grande Protagonista Oh Oh espetáculo Então estás a guardar vídeo Quando nós estamos a gravar É a força de hábito Oh o que é aquilo? É um sol Ah Ai sim Um sol gato Um gato ou sol? Um gato ou sol? Buzzer Yeah Acaba em ele Oh não Entrou a cabeça no pelo da Blessie Não Buzzer de janeiro está dentro Não me batas Não me batas Uau Ah sim Bowser Não sei se sabes Mas o Mario Está a tentar Impedir Oh my god Eu gosto da relação Fiii Pai Oh não Voltamos ao mesmo Não podias esperar outra coisa O Mario está mesmo tipo What the hell Oh Olhe os nossos jogadinhos fovos E é assim Yeah Yeah Foto Oh não estou conseguindo tirar Oh my god Oh my god A Plessis está gigante A Plessis está gigante E pronto pessoal É isto Ah Finalmente terminamos este jogo É um bocadinho mais longo do que eu estava à espera para te ser sincero O provavelmente passou para o último episódio É mesmo o último episódio Ai me não vai ser o último porque eu acho que nós ainda vamos fazer um episódio extra para apanhar os shoyes que nos faltam E as moedas Yeah Vamos completar este jogo 100% Yeah Mas não sei se vamos já Aliás Aliás eu não sei se o próximo vídeo que vamos fazer vai ser já de Bowser's Fury Provavelmente não porque nós temos mais coisas para mostrar Yeah Yeah Por acaso é verdade Nós É assim Eu também gostava para já Eu gostava de jogar o 3D World original Podemos alternar tipo uma semana jogamos um outra semana jogamos outro Até este se acabar e depois jogamos só 3D World Também podem dizer nos comentários qual é que gostam mais Yeah E no Discord Não se esqueçam nós temos o Discord na descrição Podem se juntar e podem falar diretamente connosco Para estudarmos a vossa opinião O que é que vocês acharam desta série O que é que nós podemos melhorar A sério O feedback é mesmo mesmo muito importante Olha a Bowser's Jr Ah ele está a corrigir? Não só se fala divertido Ah ok Pensei que ele estava a corrigir Ah dançar a música Mas que isto está Oh Ana Rodrigues Algum diz que a Ana Rodrigues foi quem traduziu para português Oh sim Ana Rodrigues é que escreve os textos daqueles E Rui Mendes também eu vi ali Ana Rodrigues é que escreve aqueles que eu estava a tirar a pecado Ah ok E se calhar havia mais que eu não tive a oportunidade de ver Obrigado Ana Obrigado Ana E obrigado Rui Yeah Vocês fizeram um trabalho excelente Tenho a dizer Por favor Insistam com a Nintendo Digam-lhes Todos os jogos Façam todos os jogos para português Breath of the Wild 2 em português Com voice acting em português Se vocês precisarem de ajuda eu ajudo Yeah Nós estamos disponíveis Não sei se estes vídeos que nós fizemos foi uma boa apresentação nossa enquanto tradutores Mas o que é certo é que nós usámos tanto inglês como português durante a série inteira Obrigado por jogar Oh my god só temos metade dos sóis Estás a gozar com a minha cara É isso É isso só fica para ver os próximos coitações Não fiquem Portanto já sabem como é que é Como eu estava a dizer deixa só acabar O vosso feedback é muito importante Até porque lá está Isto é o quê? A primeira série que nós fazemos do início ao fim não é verdade? Exatamente Por isso nós na verdade ainda somos um bocadinho noobs Eu sei que a nossa qualidade de produção é um bocadinho acima de um youtuber que acabou de começar Mas isso é porque eu já tinha alguma experiência de vídeo e tudo mais Por isso já sabia algumas coisinhas E os dois temos muita experiência de design? Também, também obviamente Aliás Eu se calhar não digo isto aqui porque eu quero fazer um vídeo à parte só para explicar Qual é que é a tarefa de cada um dos membros do ganho das bananas dentro do canal Mas hei de fazer esse vídeo um dia É um bocado bastidores para vocês verem o que é que se passa por trás das câmaras Exato Mas pronto então vamos ficar por aqui Já sabem Discord Além do Discord sigam-nos no Instagram O link também está ali em baixo na descrição Podem sempre ficar a saber quando nós postamos um vídeo novo E o que é que era mais? Deixem like se gostaram E se não gostaram Deixem like na mesma Já é a nossa frase sempre Yes Subscrevam ao canal para mais Bowser's Fury Porque nós vamos continuar a jogar este jogo E para outras séries Vejam as séries da Sophie Vejam a nossa outra série que é do Untitled Goose Game Também é muito boa Do jogo do título sem gásse Eu vou meter ali no cantinho o link da playlist para vocês poderem ir lá E é isso Vamos terminar? Bora terminar Ok então vá Agora é que eu bloqueio Então vá pessoal Tchau Até a próxima E bye bye Não tenho mais nada para dizer Tchau Tchau Tchau